Numa distribuição CBS do Brasil, as aventuras de Búrida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, Teg, parece que a trilha chegou ao fim. As pegadas foram apagadas pela maré. Agora não sabemos para que lado ele foi. O que faremos, Gulliver? Temos que nos separar. Vocês pequeninos vão com o Teg e procurem entre os recifes. Eu continuo pela praia. Se virem qualquer coisa, chamem. Muito bem, Gulliver. Vamos! Gulliver. 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 As pegadas! Achei a vista de novo! Papai! Papai! Lamento muito desapontá-lo, mas sou eu, Capitão Leach. Oh, fico alegre por saber que também sobreviveu ao naufrágio, Capitão Leach. Só que pensei que as marcas fossem do papai. Então seu pai está na ilha também? Sim, em qualquer ponto. Ah, é bom saber que ele escapou e estou certo de que ele ficará feliz sabendo que o mapa do tesouro também está salvo. O mapa do tesouro? Mas não está comigo. Ei, espere, como sabe desse mapa? Bem, ora, foi seu pai que me contou tudo. Não, eu sei que meu pai não contou nada a ninguém. Estou farto de perder meu tempo. Passe o mapa pra cá. Mas eu já disse que não tem.